Gestação de 14 semanas Nenê está de cabeça para baixo Essa transmissão aqui vai diretamente para o Pará Você é da região mesmo ou não? Sim De Londrina mesmo? Sim O paciente é de Londrina e ela foi catar o marido lá no Pará É verdade mesmo? Muito bem, parabéns E aí os parentes do marido estão indo para o Pará? Isso Então você que é do Pará, Belém mesmo? Isso, Belém Será que é de Belém do Pará? Não deixe de mandar uma mensagem aqui para nós Então ele perguntou Doutor, é possível engravidar com as trompas perfeitas e ovário micropolicístico? Pode, pode, pode engravidar sim O ovário micropolicístico não impede, tá? O ovário micropolicístico não ovula todos os meses Às vezes não ovula todos os meses Então pode ter uma leve, assim, retardo Ovular menos, mas não é que não engravida, tá? Aqui nós estamos vendo o nenê Não é gracinha esse nenê aqui? Olha como é, estilo Um, dois, um, dois Nenê agora está fazendo exercício, ó Um, dois, um, dois Com quantos meses posso fazer a 3D? Estou com 25 semanas Então, nesse equipamento aqui eu gosto de fazer com 27 para 28 Essa é uma época boa para fazer Mas aqui também podemos fazer 3D Qualquer época dá para fazer, repara aqui, ó Vovó que está em Belém do Pará Olha a imagem, um presentinho para a senhora aqui, ó Imagem 3D do neto aqui Olha lá o nenêzinho Vamos girar aqui, olha lá o nenêzinho lá Olha lá, está vendo lá? Não é uma gracinha, vendo o nenêzinho? Sim Olha lá o nenêzinho Essa é a imagem volumétrica, 3D esse aqui Olha como o nenê mexe Olha as perninhas para cima e para cima A mãozinha para cima ali, né? Pega como se tivesse deitado em uma rede Olha lá o perfil do rosto A mão fechada Puxou a mãe ou puxou o pai, hein? Pai Ah, é? Olha a mãozinha aberta, ó Foi só você falar que puxou o pai? Olha aqui, olha a resposta do nenê, ó O nenê abriu a mão ali, ó Repara que é a mão do nenê aqui Aqui, joelho, perna, pé Olha o fêmur da coxa A espinha do nenê Olha lá o perfil do rosto do nenê Cozinha linda, hein? A nuca também está perfeitinha Coração batendo, osso nasal Efeito de 14 semanas e 2 dias Eu sempre falo pro pessoal, presta atenção aqui, ó Nesse pálaco aqui, ó Céu da boca fechadinho, tá vendo? Nariz, osso nasal, né? Aqui é o plexo coroide, a nuca do nenê Olha o peitinho, o queixo Perfil de criança bonita, né? Agora o nenê virou um pouquinho de lado Focando no coração do nenê aqui Coração do nenê está em uma frequência de 145 batimentos por minuto 145 Repara as duas mãos Uma mão aqui, essa é a mão direita, tá? Essa aqui é a mão direita Peguidinha aqui E a outra mão esquerda, perto da cabeça Olha lá Olha lá a mãozinha aberta, olha lá Aí o Nessio falou que está amando assistir os vídeos Também o nenêzinho bonitinho desse aqui, né? Olha lá, ó As costelinhas do nenê Aqui, eu estou vendo as costelinhas aqui Cadê as costelinhas? Só porque eu falei, olha lá, olha lá as costelas Conforme passa, aparece as costelinhas Olha lá as costelas Mão aberta, agora ele está acenando Já não é, mas está acenando para a gente, né? Pode ver que não para, né, nenê? Olha lá, coçando a cabeça, mexendo As perninhas do nenê aqui Olha lá as perninhas Olha os pezinhos, tem um pé aqui e o pé do lado Um pé, outro pé Essa mão escura aqui dentro da barriga do nenê é estômago, tá? Olha lá as costelinhas com o estômago A axila, né? O braço, o joelho aqui A coxa, o pé para cá, né? Bem bonitinho os pezinhos ali Olha, conforme passa, aparece o cordão umbilical ali no meio das pernas, hein? A espinha do nenê, coluna vertebral O nenê está ficando descosta para nós, ó Olha lá, olha lá, olha lá Está mostrando a coluna, a espinha do nenê Olha lá, vovó Que coluna linda Nenhum bico de papagaio, ó A mãozinha no queixo O nenê está de barriga para baixo, com a mão no queixo, né? Não é uma gracinha ver esse nenê assim? Muito É primeiro filhote também seu? É Primeiro filho, emoção, né? Muita Ele está meio de costas aqui para nós aqui, né? Vamos ver que imagem que está 3D aqui A meio de costas, olha lá, de bundinha para baixo A mãozinha na cabeça que eu falei para você lá, está vendo? Olha os dedinhos da cabeça Não sei se está percebido do dedinho, dedinhos Olha os dedinhos lá, ó Dedinho, dedinho Está tampando a orelha? Não, é como se estivesse com um iPhone assim lá, já norelha Já está treinando como é que faz, ó Está com a bundinha, duas perninhas juntinhas, ó Dois joelhinhos juntinhos, né? A bundinha ali para trás, ó As perninhas fazendo um, dois, um, dois Olha o nenê fazendo exercíciozinho Está empurrando a parede útero da mamãe lá, ó Está vendo? Olha os joelhinhos dobradinhos Os pés dobradinhos na altura da canela ali, está vendo? Aqui, ó Está aqui cruzadinho na altura da canela Aqui a espinha, coração, cabeça Nós já fizemos o exame da paciente e o exame do nenê está normal Está com 96 gramas, 8,2 centímetros Olha o rosto de frente, olha o rosto de frente Vamos agora então ver a região da genitália do nenê O que será que é, hein? Será que é menino ou será que é menina? Genitália na tela Uma coxa está aqui A nádega, a outra coxa está aqui Sexo gatinha Genitália feminina Aê mamãe Minha gatinha Sexo gatinha, sexo feminino Qual será o nome da princesa? Dulce Maria Dulce Maria é o nome do nenê Parabéns mamãe Obrigada Nenê bem simpatiquinho Muito obrigado pela companhia pessoal Fiquem todos com Deus Até a próxima transmissão